E é, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem claro, o meu vídeo de hoje vai ser mais um repórter do metagame do YCS Pittsburgh, que aconteceu dia 13 e dia 14, né, nesse último final de semana agora, e infelizmente essa live não foi transmitida ao vivo, eu não sei porquê, decisões a Konami vai entender, e bem, como é que foi o top 32, né? Ctrl F, digito Zodiac. Opa, todos os decks no top 32 tinham Zodiac. Foram 13 Zodiacs puros, 8 Draco Zodiac, 7 Kajus Zodiac, 1 Zodiac Planta, no caso usando os Predator Plant, 2 Zodiac Infernoid, e 1 Zodiac Paleozoic. 30 e 2 Zodiacs. 30 e 2 Zodiacs. E o pessoal achando que, tipo, eu achava que o outro Draco ia se sair muito melhor, sabe, no YCS, mas eu acho que esse YCS foi muito pesado pro Draco, pelo Kajuu. Muita gente tá apostando na build de Kajuu, sabe? A build de Kajuu é muito boa, sabe, porque ela vai lidar com problemas, é uma build muito boa pra esse segundo, sabe, mas... Pronto, assim, a build de Kajuu tem vantagem e desvantagem, a vantagem é que você tira o Trudreco, você ganha da build do Trudreco, aí você perde pra build de consistência, no caso a build de... Pura. Porque a build de Pura, ela é consistente, mas ela não tira o Draco, no meio dos casos, você tem que, tipo... Na verdade ela tira, sabe, só que demora um pouquinho. Enfim. Aí o Kajuu meio que dominou em cima do Draco, na minha opinião. E, tipo, por isso que não tem nenhum Trudreco puro aqui, sem contar que o Trudreco puro tem alguns problemas. Primeiro, o Trudreco puro, puro um pouco mais, o mais consistente, entre aspas, que seja, ele não é consistente. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, o Trudreco puro, ele tem um pequeno probleminha que... Assim, vamos lá. Você tá jogando de Trudreco puro, você abre com a mão com 5 cartas, adiciona uma masterpiece. Opa, tem uma D+, eu vou querer ativar D+. Opa, tem uma Desires na mão, eu vou querer ativar aquela Desires. Na maioria dos casos, quando tu vai estar jogando de Trudreco puro, tu vai comprar bicho, tu vai comprar handtrap, porque o Trudreco puro só roda assim, com handtrap, e com os bichos, né. E, tipo, você tem duas normal sumas... Você normalmente dá duas normal sumas no turno, no caso, uma pra tributar o pequeno, pra poder depois tributar o masterpiece, né. Beleza. Pra fazer essa putaria toda, tu vai gastar com as cartas, claro. Óbvio, você vai gastar com as cartas. E, assim, vai depender muito da tua Drawn, se tu vai acabar teu turno com um masterpiece 5 setada, ou apenas um masterpiece com uma setadazinha bosta, tá ligado? Depende muito da sua sorte, depende muito da Drawn. Diferente do Zodíaco. O Zodíaco, tipo, uma carta, cara, tu compra 5, tá ligado? Na verdade, são 3, mas enfim. Com uma carta, tu compra 3, sabe? Isso é doido. Com uma carta, tu compra 3 no Zodíaco. Enquanto no Trudreco, beleza, você tem milhões de cartas de compra, mas o meu outcome, no caso, como o meu campo vai ficar no final do turno, pode ser totalmente ruim e eu perder pra, tipo, solo strike, uma solo strike setada, até mesmo pra um S39, sabe? E, bem, o que a gente vai ver a partir de agora é só o Zodíaco. Zodíaco é um deck que, na minha opinião, você devia pegar atualmente. Tipo, a gente tem mais ou menos 2 meses até uma próxima lista, sabe? Que, na minha opinião, a gente vai ter uma lista aqui em julho. Se não tiver, vai ter em agosto. Se não tiver, em outubro, em setembro, quer dizer? Tipo, eu já tenho o meu Zodíaco, mas se você não tem o Zodíaco, eu recomendo você tentar pegar as coisas baratas ou umas emprestadas pra montar o deck e ficar jogando torneio. Porque o deck tá muito bom, muito consistente. Tipo, eu acho que... E é essa consistência que torna o deck tão bom, tá ligado? Pra quem não sabe, quem ganhou o Pittsburgh foi um Zodíaco puro com Hand Trap, sabe? E já falando aqui sobre esse deck. Do cara que ganhou. Quem quiser ver a decklist dele tá no canal da PPG. É só procurar no Google aí, PPG e Yu-Gi-Oh! O que você acha? O canal deles. Assim, esse deck do cara, se você parou aqui o vídeo e foi lá ver, ele tá usando 13 Hand Trap. 3 Fala em Cis, 3 Ghost Joggers, 3 Ghost Ashes, 3 Dedecrows e a Maxi. Ele tá usando 13 Hand Trap. Ou seja, o deck dele foi feito pra esse torneio, pra esse metacal que ele fez. Porque, tipo, eu acho que o metacal desse mês todinho, até mesmo, do próximo mês, vai ser só o Zodíaco, tá ligado? Porque eu não falo que é questão financeira. Porque muita gente daqui teve acesso às coisas de Truidraeco. Tipo, a galera de Truidraeco e o Zodíaco preferiu jogar... Podia ter jogado Truidraeco, tá ligado? Porque é 3 campos e Masterpiece, tá ligado? E isso que é o cara do deck. Mas, esse metacal que ele fez, todas as cartas... Todas as Hand Trap, no caso, de main deck, Destroem a Mihromed. São, tipo, são absurdos da Mihromed. Então, ele fez o deck pra Mihromed. E eu acho que é algo a se pensar no futuro, certo? Que Zodíaco vai ser um deck muito relevante e muito consistente. E tem que prestar atenção nisso. Vale a pena eu colocar muita Hand Trap no main deck pra parar o Zodíaco, pra Mihromed? Eu tô com medo da Mihromed? Você tem que pensar nessas coisas, certo? O que eu levo desse torneio é, basicamente, falar em si. Eu acho que falar em si vai se tornar uma carta melhor do que ela já é agora. A galera vai querer voltar a usar, certo? Tipo, e gostou, gostou, pronto. Falando um pouquinho da Gostiogre. A Gostiogre... Tipo, toda vez que eu olho pra Gostiogre no meu deck, eu falo, meu Deus, essa carta é horrível. Mas, tipo, ela é a boca do Tridreco. Pronto. É isso. A Gostiogre é assim. Ela é uma carta muito ruim, na maioria dos casos. Ah, mas ela para a barragem, cara. Cara. Tá ligado? Basicamente, mancha pra quê? Enfim. É de Gostiogre, né? Aí o Dedecro. O Dedecro, eu diria que é uma das melhores handstraps, porque tu para a... No Ordem, né? De resolver. Isso é importante. Porque o cara vai fazer o combo da Laika, né? E quer que o Nordem resolva. Então, você dá o Dedecro. E se strepa aí. E falando em Laika... Amiguinhos, culpem a Laika. Por essa quantidade gigante de tops. Porque... Sabe o combo que tinha de uma carta do Zodic na época? Pois é, basicamente, ele tem... A gente tem hoje ele com a Laika. No caso, a Shaka Nine, né? A Shaka Nine, cara, é uma carta absurda. É uma carta idiota. Sério. E tipo, o Han Han. Tipo, fazer o combo da Shaka Nine com o Han Han. Você, tipo, acaba com o turno com a Dryden. A gente com dois mil de defesa e um... E um Hammer Kong que não pode... Que... Que não deixa o Zodic ser alvo de efeito, tá ligado? É esse nível, sabe? É esse nível. E... Eu investirei no Zodic. Agora, no momento. Eu investirei no Zodic. Pra quem quiser perguntar o meu Zodic, como é que ele tá hoje... Ele tá com... Duas Zodic Barrier. Certo? Não, ele tá com todo o Main Deck. Todo o Extra Deck. Eu tenho tudo de Extra. Eu tenho tudo de Main Deck. Mas tá faltando só um Zodic Barrier. E uma Solent Strike. Que eu espero que chegue essa semana ainda. Aqui pro Fortaleza. E bem, amiguinhos. Caso você queira as coisas de Máximo Crisis. A Phoenix House TCG. Link na descrição. Vai ter pra vocês muitas coisas bacanas. E com preço top. E de qualidade, tá certo? Eu quero apenas citar um pontinho aqui. Que o Sproul Slipber tá a dois pau. Ou seja, top. E quem quiser comprar as Ark, né amiguinhos? Fica à vontade. Ninguém vai te xingar por comprar as Ark. Fica à vontade. Tá a 30 pau. Um preço bacana pra quem quer as Ark. Eu preciso pra você três coisas. Tá um preço legal pra vocês. Enfim. Não tem como também. Enfim. Tá na descrição o link. Tá certo, pessoal? Então é isso, né, galera. Eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Se precisar daquele like, maroto. Porque ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. Deus valeu. Fala até. Até mais.